Salve, pessoal! Espequenalto, amigo, muito boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer hora do dia que seja, que você esteja nos vendo e nos dando a graça da audiência. O programa Livros em Revista, eu sou o Ralph Peter, que toda quarta-feira grava para vocês um programa que tem o firme propósito de levar um bom entretenimento, um elevado grau de cultura. Ao meu lado direito, João Henrique Botelho, que é um homem de gestão de negócios, de gestão de empresas, um egresso de multinacionais, se não me falo a memória, multinacional, escocesa, e sócio de uma empresa chamada Renbach. A Renbach faz consultoria justamente voltada para esse fim, seja logística, mercado, marketing, em suma. Gestão da empresa como um todo é com ele e seus sócios, que são pessoas de grosso calibre e grande quilate. Antes de passar, primeiramente, diretamente para ele, melhor dizendo, eu quero agradecer aos trabalhos técnicos da Betânia, Luciana e o Márcio, que sempre invadem, propiciam que nós invadamos as suas ferramentas midiátricas para ver os convidados que a gente traz aqui com bastante esmero. Agradecer também a Maria Stella Guedes, que a partir do seu site triple V, situado em Lisboa, nos insere no universo lusófono, garantindo, assim, uma audiência bastante grande e, principalmente, muito bem calibrada e muito bem aquilatada, que nos invadece sobre a madeira. Então, como eu disse para vocês, engenheiro mecânico, administrador de empresas, MBA em finanças, executivo de multinacional, atualmente sócio da Renbach, uma consultoria focada, um gerenciamento e consultoria de empresas. E ele também é co-autor de um livro muito interessante, que visa o relacionamento das indústrias com o fisco, principalmente, que, no final das contas, acaba interferindo no relacionamento de indústria, comércio e consumidor. É uma mexida muito interessante que o governo brasileiro está fazendo e ele, mas alguns outros consultores e advogados, editaram um livro chamado Bloco Cato. E é sobre ele que nós vamos falar. João, muito obrigado por ter vindo. Sei o quanto você é ocupado, aliás, ocupadíssimo. Eu espero que seja. Pelo menos é o que você fala. E eu... Nos honra muito que você esteja visitando o nosso espaço. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, agradecer o convite. Não tem nada que agradecer. A oportunidade de expor algumas ideias, alguns conceitos que nós temos de gestão. Eu tenho assistido diversos programas seus. Ah, foi você, então? Não, não. Você pode ter certeza. Existem várias pessoas assistindo, acompanhando. E é um programa muito interessante. Eu acho que se você aborda a questão, você pega pela parte de livros, a parte de literatura, mas você pega pessoas diferentes, opiniões diferentes, posicionamentos diferentes. Eu acho que isso dá um resultado muito, muito agradável, muito positivo. Muito obrigado. Bom, são nove anos de estrada. Um programa deste naipe, ou seja, o universo livreiro literário, realmente é quase um recorde. Mas eu agradeço. Mas o programa sem vocês, ele não existiria, naturalmente. Esse é o nosso esmero, como eu falei anteriormente. Buscar pessoas com focos diferentes e que possam propiciar ao Speck in Alta um leque de informações que normalmente ele não obteria na mídia normal. Bom, vamos lá. Bloco K. Nós já trouxemos duas outras pessoas, dois coautores desse mesmo livro. E, naturalmente, cada um escreve sobre uma característica dentro do Bloco K. Me fala novamente, por favor, o que é o Bloco K, só para situar o Speck in Alta, e o que é que você escreve neste Bloco K. O Bloco K faz parte do SPED fiscal, que é um sistema eletrônico de controle do Estado. E o Bloco K está muito ligado à parte de estoque, de movimentação de estoque das indústrias. Então, isso é... Para a indústria, o estoque tem um valor muito grande. Eu digo valor monetário e valor na própria atividade. Então, o Bloco K atinge diretamente essa questão de movimentação de estoque das indústrias. Eu diria que, em resumo, de uma maneira bem resumida, seria isso. De uma maneira simples, esse é o Bloco K. Ok? É um sistema de controle eletrônico. Eletrônico. Tá. Ok. Um sistema de controle de estoque, que, naturalmente, no meu modo de ver, cá, deste lado, visa desvios de informação. Porque, quando você condensa as informações, você automaticamente... Você vai ter... Você que eu quero dizer... Sim. O governo, né? Sim. Os órgãos fiscais. Vai saber exatamente quanto que a indústria açucareira consome, quanto que a indústria do plástico consome. Em suma, todas as características ou empresas com qualificações industriais, porque também tem esse lance aí. Não é uma indústria só. Sim. A manufatureira também é uma indústria. Os atacadistas. Os atacadistas. Então, você vai ter, o governo, melhor dizendo, vai ter, uma visão, literalmente, global de tudo que ocorre no mercado nacional. É como se você estivesse olhando um tabuleiro de xadrez ou de... De cima. Você não está olhando mais aqui na mesa. Está olhando de cima. Fica numa situação privilegiada. Sim. Por aí? Sim, sim, sim. É isso? Sim, sem dúvida. O que o governo está tentando fazer, ele cada vez, ele está, vamos dizer, ele está fazendo o big data dele, ok? E cada vez... Torniquetando. Torniquetando. Isso não tem... É isso aí mesmo. Então, ele tem um objetivo, vamos dizer assim. O primeiro objetivo é a arrecadação. Ok, aumenta a arrecadação. E, na verdade, a grande novidade do Bloco K é que ele já existe, dentro do SPED, que é o sistema, existe o chamado Bloco H. Então, o Bloco H, ele controla o estoque de matéria-prima e o estoque de produto acabado aqui na outra ponta. Então, o início e o fim. Mas ele não controla o que acontece aqui no meio. Então, vamos dizer, vamos olhando pelo lado da autoridade fiscal, ok? Uma determinada empresa, ela pode, ela tem meios, não é tão fácil, mas pode. Uma mesma peça A fica eternamente gerando vários produtos acabados. Porque há o controle desse, do início e do fim. Mas não como você sai o caminho de A para B. Você controla, controla B. Mas não o caminho de A para B. O que o governo está tentando fazer, quer dizer, a intenção dele, é controlar como cada um sai de A para B. Então, eu tenho matéria-prima X, mais matéria Y, matéria-prima Y, em proporções diferentes, e que na hora que eu junto elas, seja montagem, manufatura, transformação, eu chego no produto Z. Então, significa, eu diria que é um sistema que, tipo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nesse meio do caminho sumiu alguma coisa, foi usado de mais ou de menos, é um alerta, existe alguma atividade a ser fiscalizada. Ok? Então, a questão de perdas de processo tem que ser relatada, que esse é o grande pesadelo do industrial, que todas as perdas no processo têm que ser relatadas. Então, se eu começo com uma peça, vamos dizer, minha matéria-prima inicial é um quilo, e meu produto está acabado, tem 300 gramas, no processo houve uma perda de 700 gramas, de matéria-prima. Isto não é relatado no bloco H. Agora, com o bloco K, como é o caminho de A para B, isto será obrigatoriamente relatado. Quer dizer, que no final, desculpe te interromper, o que você está falando, na realidade, vai facilitar o fisco, mas, em compensação, vai munir também o empresário de informações que antes ele não dispunha. Sim, nós temos dois aspectos. Nós temos o aspecto da autoridade fiscal, está monitorando para aumentar a arrecadação, e existe o lado, quer dizer, existe um lado positivo nisso. Que o governo não está pensando, mas acaba acarretando isso. Não tem dúvida. Quer dizer, você tem, do ponto de vista da empresa, o empresário vai ser obrigado a ter o controle de seu processo, que muitas vezes é relegado. Então, ele, no final das contas, ele vai saber exatamente o custo dele. E ele vai ser obrigado a minimizar o custo dele para que o lado fiscal não penalize ele. Então, ele vai ser levado a um aumento de eficiência. Quer dizer, indiretamente. Este é o lado positivo. E, do lado, vamos dizer assim, olhando do lado do governo, na hora que ele faz esse Big Data, vamos dizer, se ele usar isso para o bem, vamos considerar que use para o bem. Mesmo que ele não vai ter muita alternativa, pelo visto. Mas, olhando o lado positivo da autoridade fiscal, ela vai conseguir mapear todas as atividades do Brasil e vai conseguir estabelecer quais são os padrões de produtividade média e quem está acima e quem está abaixo. Ela vai conseguir estabelecer essas informações. Se nós olharmos dentro de um sistema inteligente, uma inteligência positiva, isso vai facilitar uma política industrial. Vamos considerar que os políticos são pessoas competentes, bem intencionadas. Ok, vamos partir desse princípio. Honestíssimos. Vamos partir desse princípio. A gente tem que estabelecer algum ponto de partida. Então, dessa forma, essa quantidade de dados permite que o país consiga gerar uma política industrial mais adequada à sua competitividade. Porque vai ficar claro... E padrão mundial também, né? Sim, determinados setores, vai ficar muito claro que são absolutamente não competitivos. Outros são mais competitivos. Então, em termos de política industrial, isso é uma coisa maravilhosa. Você tem uma base de dados. E acaba... Então, quer dizer, o meu entróito do nosso papo é válido, porque tudo bem, você está mexendo primeiro com a indústria, mas acaba refletindo em todo o resto da sociedade, em toda a cadeia. Sim, sem dúvida. Vai em toda a cadeia. Porque você vai tendo os controles e você vai... Um puxa o outro. Porque a indústria... A indústria, normalmente, quer dizer, por mais que a gente considera ela, às vezes, um pouco desordenada, mas, na verdade, é um segmento muito bem estruturado. Comparando com outros... Por exemplo, comparando com serviços, a indústria, de uma maneira geral, é bem estruturada. Então, se a indústria puxa, através da indústria, ela vai puxando sistemas mais automatizados, mais eletrônicos, tudo que vem na cadeia, todos os prestadores de serviço, eles vão ter que seguir. Eles obrigatoriamente vão ter que seguir. Sim, é óbvio. Então, você vai forçar uma modernização. Sem mais... Esse é o lado positivo. Olhando sobre um prisma positivo em relação ao assunto. Porque você imagina, uma grande indústria de transformação, vamos falar da automobilística, que junta um monte de peças e faz um automóvel. Eu imagino que quando eles forem obrigados a entrar no Bloco K, que deve ser o ano que vem... Sim, para as grandes indústrias... O ano que vem. Já em 2017, exatamente. O ano que vem. Eu imagino que os prestadores de serviços que manufaturam uma peça para colocar no automóvel já devem levar a receita pronta para o cara que recebe a mercadoria. Sim. O comprador compra. O menino da recepção recepciona. E ele vai verificar se todos os indícios daquela peça se... Sim. Você concorda? É verdade. É verdade. Quando nós olhamos... Vai ter uma cadeia muito interessante. Quando nós olhamos a cadeia industrial, as grandes indústrias, elas já são muito bem preparadas. Independente se são multinacionais ou nacionais, não importa. Elas já têm que ter os sistemas informatizados e de controle. Então, essas empresas, elas salvam uma discussão de um detalhe ou outro, de um layout, um relatório, mas o conceito do processo, ele já está tudo pronto. As empresas têm sistemas informatizados de controle. E elas já têm uma cultura de controle. Quando nós descemos o nível abaixo, vamos dizer assim, vamos pegar a cadeia automotiva, as grandes montadoras. Descemos o nível abaixo, são os sistemistas. E os sistemistas também são empresas de grande porte. O que é sistemista? Nunca ouvi esse termo. É sistemista. Sistemista são porque, vamos dizer, as montadoras, elas, na verdade, elas cuidam da parte de design, marketing, e montagem. Agora, elas fazem montagem de subsistemas. E elas compram desses sistemistas, por exemplo, um sistema de suspensão. Ela já recebe o sistema montado. Um sistema de transmissão. Ela só encaixa. Ela só encaixa. Então, ela faz o design, faz o projeto básico, e os sistemistas participam com ela nesse projeto e já desenvolvem os seus subsistemas para chegar e encaixar tudo ali na linha de montagem da montadora. Então, esses sistemistas, eles também são preparados. São grandes empresas, também tem cultura de controle. Tudo bem. Agora, na hora que a gente vai descendo na cadeia, que nós vamos chegando na manufatura mais básica, então, essas empresas, normalmente, de médio porte ou pequeno porte, essas empresas, elas têm muita dificuldade nos controles. Eu diria o seguinte, não é uma característica nossa, eu até diria cultural, nós não somos disciplinados. Então, as pequenas e médias empresas, elas começaram, muitas vezes, empresas familiares, e elas foram crescendo, vamos dizer assim, no sistema de puxadinho. Essa que eu tinha gostado aqui. É puxadinho. Você fez puxadinho. O Brasil é o país de puxadinho. É puxadinho, exatamente. Então, com esses puxadinhos, elas não se estruturam corretamente. E, quer dizer, nós temos duas maneiras de definir esse grupo de empresas. São as empresas de puxadinho e as empresas, vamos que vamos. Entendeu? Vamos que vamos. Vamos fazê-lo. Depois a gente vê como é que resolve. Se der problema, a gente resolve. A gente resolve. Então, não existe controle. E quando o negócio é pequeno, o empresário mantém, porque ele conhece o negócio, ele foi criado ali dentro. Então, ele sabe o que está acontecendo. Agora, quando o negócio cresce ou o ambiente muda, o ambiente do país, o ambiente industrial muda, o ambiente de mercado muda, aí é um salve-se quem puder. Porque aí perde controle do financeiro, perde controle da produção, pede controle de tudo. Então, esse grupo de empresas médias é quem vai sofrer, eu digo média para pequena, é quem vai sofrer muito com a introdução do bloco K. Porque elas não têm controle de processo, não têm controle de produção, elas não têm apontamento de produção. Elas não têm. Elas trabalham na intuição. A formação de custo delas é por analogia. Elas não conhecem os custos internos. E vai resolvendo os problemas a medida que forem aparecendo. Exatamente. Não antecipa ao problema. Não antecipa. Então, o grande tumulto vai ser nesse grupo de empresas. Então, eu diria, 2017 é fácil, são as grandes empresas. 2018 já entra um grupo abaixo, mas também são empresas grandes. Se não me falha a memória, é faturamento acima de 78 milhões anuais. está ok? Agora, quando entra 2019, que entram as empresas em geral, pequenas e médias, está ok? Aí é que a coisa vai complicar. E entra o grupo de atacadistas também. Vai complicar em termos, porque, pô, você tem três anos para resolver isso. Eu sei que a gente tem a cultura também de postergar. Quando chegar a hora, eu resolvo e tal, trará. Mas se a indústria é grande, que depende, muitas vezes, de um pequenininho, começa a exigir determinado tipo de procedimento, aos poucos, eles vão se enquadrando. Vai ser obrigatório. Não, vão se enquadrando. Então, quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar tipicamente, cadeia automotiva, cadeia automotiva é bastante bem organizada. Então, a cadeia automotiva, existem normas. As montadoras têm padrões de normas que exigem que o seu fornecedor tenha controle de processo. e exigem que o subfornecedor também tenha controle de processo. Então, você vai numa cadeia. Então, o segmento automotivo, ele é, eu diria que, talvez, não sinta tanto. Agora, outras indústrias que não são tão bem organizadas, A indústria da construção. Construção, confecção, são indústrias pequenas. Elas não têm o topo da cadeia fazendo exigências. Vai pelo preço, normalmente. Vai pelo preço. Então, não existe uma pressão do comprador para que elas se organizem. Existe uma pressão pelo menor preço. ok? Quer dizer, cada segmento vai ter um impacto um pouquinho diferente. Ok? Esse vai ser o resultado da questão. Agora, vai entrar as forças políticas, puxa para cá, puxa para lá, ou... Mas ele já foi, mas esse bloco K já foi postergado muito tempo, né? Já, duas vezes já. Se não me falha a memória, já foi postergado duas vezes. Deixa eu antes fazer um parênteses. Pessoal, você que não é do Brasil, do exterior, o universo lusófono, puxadinho é algo que no Brasil a gente chama de sujeito, constrói um quarto, depois ele constrói uma... Depois de algum tempo, constrói uma cozinha e, suma, ele tem um terreno e, aos poucos, ele vai construindo a sua casa. Isso é o que chama... Puxadinho. Puxadinho. Agora, isso tudo que nós estamos falando, a tua empresa pode resolver. Sim, porque nós trabalhamos com gestão. E até a ideia, a ideia do livro é interessante, porque ele não... Nós procuramos escrever um livro que não é técnico, quer dizer, é lógico, o tema, o assunto é técnico. Até eu entendi isso, gente. Até eu entendi isso. O assunto é técnico, tem natureza técnica, mas, justamente, a nossa ideia é que a gente vê esses assuntos sempre sendo tratados por técnicos. Então, quando fala tudo que é fiscal, é o contador. Fica muito árido, né? É, é o contador, é linguagem de contador. Agora, só que, na verdade, tem impacto em toda a empresa, ok? Em toda... Até na estratégia da empresa. Então, isso foi numa conversa num grupo de relacionamento à indústria e apoio à indústria que nós temos, que surgiu, conversando no corredor, falando, ah, mas isso aí, esse assunto... Então, vamos fazer uma abordagem gerencial, abordagem para o gestor. Então, aqui, só dando aqui um exemplo, foi interessante, um ano atrás, talvez, eu estive numa empresa atacadista. Então, ele vai ser afetado por isso, em 2019, provavelmente. E ele já estava pensando. Então, ele avaliou que ele hoje é atacadista, ele não tem atividade industrial. Então, ele está num local onde a legislação permite que ele esteja. A partir do momento que ele passe a ter industrialização, ele já começa a ter problemas de licença ambiental. Ele já não pode estar localizado ali. Tabesp, bombeiros... Sim, porque ele já mudou, ele já tem industrialização. Ok? Então, quer dizer, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, mas, formalmente... Muda característica. Ele vai mudar característica. Então, ele, nas nossas conversas, ele falou, pois é, João, eu agora tenho que começar a procurar um lugar que eu vou ter que me mudar daqui. Então, o que significa? Isso tem um impacto na empresa. Uma adequação tem que adequar e mexe com o local. Quer dizer, não é só, não é questão do contador. É questão da engenharia, é questão de competitividade, é questão de mercado, é questão da concorrência. Quer dizer, então, é um problema de gestão. Então, por isso, em função disso, nós falamos, mas vamos fazer uma abordagem com um aspecto um pouco diferente? E aí, nós decidimos fazer essa abordagem. E aí, em termos profissionais, eu trabalho com gestão, meu foco são em empresas médias, e nós entramos justamente fazendo todo esse planejamento da empresa como um todo, olhando ela como um conjunto harmônico. Porque não adianta, não adianta você vender bem se você compra mal. Não adianta você comprar bem se você produz mal. então você tem que ter um conjunto harmônico. O resultado de uma empresa não é uma área, é todo aquele conjunto, todo o processo integrado que ela tem. Então, é nisso que nós atuamos. E é um negócio muito complexo, mesmo que seja pequena. É complexo. O gerenciamento dessas informações é muito complexo. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. O grupo de relacionamento que o João acaba de mencionar é um grupo da Siesp, que é um braço da Fiesp. Você é o Siesp Sul, se não me engano. Siesp Sul. Siesp Sul. Bom, como que as pessoas, seja empresário ou então algum curioso que tem um tio que é dono de uma indústria, então, pode se comunicar contigo. Puxa gentileza, me dá o e-mail, se você tiver, telefone. O e-mail é joao.botelho arroba rembac h-e-n b de bola ak ponto com ponto br. Eu peguei um nome complicado. Por que esse rembac? Na verdade, isso aí é um pedaço do meu nome que eu escondo. Então, tá bom. Não precisa falar detalhes sólidos, a gente não precisa saber. Não, eu digo que meu nome é grande. Então, com o passar do tempo, eu fui encolhendo ele. Tornando o comercial. Então, exatamente. eu fiquei só com João Botelho. Mas meu nome é João Henrique Baker Botelho. Então, eu fui cortando. Não é Baker, é Baker só. Baker. Escuta, me fala uma coisa, para encerrar, que o tempo já já esgotou quase. Mercosul vai ser afetado por isso? O Mercosul vai ser afetado na medida de impacto indireto pelas empresas brasileiras. Mas não tem, não é uma legislação de Mercosul. De lá para cá ou daqui para lá? Não, a estrutura das empresas é um problema local. Ele não tem um impacto direto com nada com o Mercosul. Não tem nenhum relacionamento com o Mercosul. É um problema realmente de Brasil. É a questão de controle de arrecadação, controle de tributação, do lado fiscal, evasão fiscal. Essa é a intenção. Não envolve um controle de qualidade e sim de fiscal mesmo. Embora, quer dizer, a gente saiba que na verdade a Receita está sempre tentando aumentar a arrecadação. Agora, eu acho que tem um lado, vamos dizer, bastante correto nisso, é que se aumentar a arrecadação com o sistema de tributação, os tributos já existentes, simplesmente cobrar melhor, isso é muito mais benéfico do que começar a procurar outros tributos para aumentar a carga de quem já paga. Eficiência na distribuição dos recursos. Exatamente. Gestão do recurso. Meu caro, muito obrigado por ter tornado um assunto tão árido, tão palatável. Obrigado mesmo. Isso significa que o empresário que estiver sob a tua égide vai estar muito bem servido, porque você consegue transmitir algo para o ser normal, sem ironia, fora da empresa, uma coisa muito chata de se falar. Você falou, eu não quero falar com contadores, você é contador. E você conseguiu traduzir em pouquíssimas palavras todo um complexo empresarial que vai ter que acontecer, vai sofrer com isso, porque o primeiro impacto é o sofrimento. Depois, depois, todo mundo acostuma. Acostuma e vai por aí. muito obrigado mesmo. Eu só queria fazer aqui um, apenas aqui para encerrar, eu queria fazer um alerta que as pessoas pensam que o tempo é infinito. O tempo não é infinito. Para entrar numa empresa e fazer um arranjo, de fazer uma organização para estruturar processos, eu diria o seguinte, nunca menos do que seis meses. Eu diria que é um projeto de seis meses a dezoito meses. Então, o tempo não é infinito. Esse é um alerta que eu gostaria de fazer. Você está alertando para o fato da adaptação. Sim, porque todo mundo pensa 2019, 2018, 2019, está lá longe. não está não. Está não. É um átimo. Isso é amanhã. Exatamente. É um átimo. Isso é amanhã. É verdade. Então, quem se preparar vai conseguir fazer um projeto adequado à sua capacidade, porque hoje as empresas estão muito apertadas, então vai conseguir adequar a sua capacidade, seus recursos financeiros e os seus recursos humanos para fazer o desenvolvimento de um projeto. E o outro alerta, pelo visto, não vai ter postergação. Eu acredito que não, porque o governo está louco atrás de dinheiro. Então, quer dizer, isso ele já tem. Já está aí. É só uma questão de ele exigir. Ele não precisa fazer mais nada. Perfeito. Meu caro, muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter deixado alguns empresários na mão aí para vir falar conosco. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que o tema a gente tem que divulgar, porque isso depois vai ter um impacto grande. Muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, obrigado pela assistência, pela audiência e principalmente desculpe a rimafobia pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.